Chama ao palco Nuno Barroso de Alimar. Uma salva de palmas para eles. Meus amigos, é um prazer estar convosco aqui porque hoje é um dia muito especial e é uma grande honra eu estar convosco porque 101 anos não se fazem todos os dias. Por isso, um grande e forte aplauso por 101 anos dedicados ao desporto, à cultura e a fazer bem a toda esta gente que gosta de modalidades desportivas. Grande abraço. Hoje, até puse-me o casco ao do Nacional da Madeira. Nacional. Esta música. Ou não fosse eu Alemar é dedicada a quem acredita. Quem acredita que luta é o princípio para vencer. Meus caros amigos, para todos aqueles que acreditam no Nacional, muitos parabéns e é um prazer, uma grande, grande honra estar aqui no vosso centésimo primeiro aniversário. Acreditem, eu agora vou torcer pelo Nacional porque uma vez que o meu clube é o Bolonenses, o Bolonenses está na segunda, agora sou do Nacional. Faço esta canção para ti em palavras de amor e verdade dou-te mais um pouco de mim cantando com saudade mas dá-me mais um pouco de ti em palavras de ternura e amor. Deixa o vento levar-nos daqui voar nas asas de um condor e saber que o que acredito não é só mais do que um grito que eu tenho para te dar. Quem me dera saber quem és tu e o que queres dizer quem me dera gritar todo o mundo sou e continuar quem me dera gritar quem me dera gritar por o mundo sou e continuar continuar a acreditar 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 não flores gostava de voltar a ser um guerreiro de bíblia na mão mas saber mas saber que o que acredito vem de dentro do coração e saber que o que acredito não é só mais do que um grito que eu tenho para te dar quem me dera gritar quem és tu e o que queres dizer quem me dera gritar por o mundo sou e continuar quem me dera saber quem és tu e o que queres dizer quem me dera gritar por o mundo sou e continuar quem me dera saber quem és tu e o que queres dizer quem me dera gritar por o mundo sou e continuar continuar ou a acreditar 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 Esta próxima música É uma música que se chama Deixa-me Olhar Uma novela que eu fiz para a TV Que era o Deixa-me Amar Para todos vocês E dedicada às mulheres bonitas do Nacional Estão aí muitas mulheres bonitas Por isso para elas todas Deixa-me Olhar Noites sem ti Onde me perco Procuro por mim Na paixão do incerto E saber que me amas Mas mesmo assim Mostro para ti Dizeres que sim Mesmo quando eu vou Gostares de mim Pelo que eu sou E deixa-me Vocês Deixa-me perguntar Se gostas de mim As noites Que eu passo Sendo em ti Deixa-me Quero ver Deixa-me perguntar Se gostas de mim As noites Que eu passo Sendo em ti Sempre que eu te beijo Perco-me na luz da noite E sempre que eu te beijo Fico sem medo Sou Noites sem ti Onde eu me perco Precuro por mim Na paixão do incerto E saber que me amas E saber que me amas Mas mesmo assim Basta para ti Dizeres que sim Mesmo quando eu vou Gostares de mim Gostares de mim Gostares de mim Gostares de mim Nas noites Que eu passo Sendo em ti Deixa-me orar Deixa-me perguntar Se gostas de mim Nas noites Que eu passo Sendo em ti Deixa-me Orar Deixa-me Perguntar Se gostas de mim Nas noites Que eu passo Sendo em ti Deixa-me Deixa-me Mais alto Maravilha Mais uma vez Deixa-me Deixa-me Ora Deixa-me Perguntar Se gostas de mim Nas noites Que eu passo Sendo em ti Você Você Essa música é dedicada então ao Presidente que honra o Rui Alves, uma salva de palmas para ele. E para o Presidente do Governo Regional, grande Alberto João Jardim. Eu nunca tive a oportunidade de cantar para si, pronto, é a primeira vez, portanto, perdoa-me esta... Se eu desafinar já sabe, é normal, pronto, está a perceber, pronto. Portanto, esta canção é uma canção...